Música Cá estamos no MIS em São Paulo para conferir a exposição de Zé do Caixão A meia noite levarei a sua alma e eu vou convidar meu grande amigo para fazer parte dessa experiência, o maldito Maxson Lima Vamos nessa Música A meia noite levarei sua alma, primeiro filme como Zé do Caixão Maravilhosamente o destino quis que também fosse o primeiro filme que o Maxson assistiu do Zé do Caixão, não é verdade? É assim, o meu primeiro contato com o Zé do Caixão não foi com esse filme propriamente dito porque eu era muito moleque na época e aí eu era um viciado em filmes de terror e tinha o famoso e o saudoso Cine Trash na Bandeirantes que ele apresentava e ele e as diabinhas dele ele falava dos filmes e eu amava aqueles filmes e eu queria saber quem era aquele cara e eu lembro que eu perguntei para o meu tio para o meu avô que eram pessoas próximas e que sabiam quem ele era e aí depois que eu fiz um curso de roteiro e fui estudar cinema que aí eu fui cair num teatro que ele deu um workshop lá e exibiu esse filme no teatro eu tinha 16 anos nessa época e mudou minha vida assim, cara então assim, para mim é maravilhoso estar aqui podendo falar de uma das figuras mais importantes da minha vida e certamente o cineasta mais importante da história do cinema nacional que é o Zé do Caixão e a meia noite levarei sua alma é o primeiro filme de terror brasileiro, cara e tipo, o Zé do Caixão é a figura o ícone brasileiro do terror é o único, infelizmente, mas é um que perdura há 50 anos e tipo, vai perdurar para a eternidade ele cobrava botões na entrada do cinema para o pessoal e aí com esses botões ele vendia para a fábrica de botões e conseguia dinheiro para fazer os próximos filmes assim, é o cara que é motivado pelo amor à causa puramente e é legal pensar também como nasceu o personagem porque ele também conta, e no livro Maldito, lá na biografia essa é uma das partes mais interessantes que ele diz que nasceu de um pesadelo e para mim o filme de terror, ele é um dos maiores exercícios de exteriorização dos medos o Zé do Caixão, ele tem uma história de romance ele nasceu de um cara apaixonado que é de uma família abastada e que foi para a guerra e quando ele voltou, a mulher que ele tanto amava estava com outra e ele matou esse outro, matou ela e aí ele foi um cara que renegou a religião se revoltou contra a sociedade passou a viver com os mortos e o objetivo do personagem, José Féls Anatas que é o nome dele de verdade é ter o filho perfeito com a mulher ideal muito bem, para encerrar, olha ali Maxon, Bucarestes, Rua Sem Saída Fuga para Covarde ou Inferno para Corajosos ah, ficou fácil escolher acho que não tem né cara, acho que estamos preparados você está preparado? preparado a vida inteira se preparando toda uma existência então vamos nessa, bora para o inferno a gente queria te mostrar mas nenhuma TV consegue ficar no ar com imagens tão fortes do inferno então eu vou dar dica para você colar aqui no Miss, tá certo? vamos nessa Maxon bora mô-a-la 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma